Salve rapaziada, tá começando mais um vídeo pro canal, pra quem não me conhece, eu sou o Vitor Parreira, se você não é inscrito, seja muito bem-vindo e vamos junto. Pra quem assistiu o meu último vídeo, eu trollei a minha noiva falando que eu ia comprar o carro dela, obviamente, eu comprei o carro dela, só que eu falei pra ela que seria uma Evoque. Assiste lá, assiste o vídeo aqui, ela tá aqui ó, triste aqui ó, assiste essa trollagem no último vídeo aqui ó, só que agora... Só que nesse vídeo rapaziada, eu vou revelar o carro novo dela, o carro que eu comprei pra ela, obviamente que eu não deixei aqui na loja, mais uma vez agradecendo o Fernando aqui por proporcionar a loja dele, ele tem várias naves aqui, falou que pega carro na troca e tudo mais, se você quiser vir aqui na loja, pode vir comprar, que tem bastante opção, novos, semi-novos, ele consegue pegar carro seu na troca, é aqui na... qual é o endereço mesmo, Fernando? O Bartolomeu Bandinelli, 170 Ferreira. Aí ó, aqui em São Paulo, se você é aqui de São Paulo, pode vir aqui na loja aqui, que ele faz negócio bom, viu? Só que assim, amor, não tem mais nada pra lá, eu sei que você ficou feliz por ter sido uma Evoque, mas eu te testei, porque você falou que não gosta de SUV e nem de carro sedã. Ah, mas assim, quando a gente ganha um carro, é aquele de casa, o cavalo dado, não sei, eu não sei. Eu sei, eu sei. E galera, repetindo, eu falei no outro vídeo aqui, tô repetindo nesse vídeo aqui, tô muito feliz por proporcionar isso aqui pra ela. Eu também. Porque assim ó, é a primeira vez que tô dando um carro de presente pra alguém, eu vou falar isso pra vocês, nunca dei um carro de presente, eu falei que eu prefiro dar o presente do que receber o presente, nada mais gratificante que isso. E falando mais uma vez que isso aqui não é questão de osteitação nem nada, isso é uma questão de gratidão, porque eu gosto de ver as pessoas felizes, então a gente tá vendo uma pessoa feliz, vai ver uma pessoa feliz agora, que eu vou revelar o novo carro dela. Eu achei que era Evoque. Então, não é Evoque. Eu tô com a chave na mão aqui, eu já vou embora. Ó, Fernando, inclusive, pode dar aqui, vou te devolver a chave, muito obrigado, muito obrigado. Ó, você tá com a chave do carro novo dela, você pode ir lá buscar pra mim, por favor? Amor, vamos lá então, então tá bom, ele vai lá buscar o seu novo carro de verdade, amor, juro por Deus, agora é verdade, é seu novo carro, tá? Juro, 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 seu novo carro, que eu tô te dando de presente, espero que você goste, vem cá. Não, você pode vir aqui, ó, fica olhando pra lá, ó, fica olhando pra lá, fica rapidinho aqui, ó, olha ali, ó, o seu novo carro, amor, você vai gostar bastante. Aquele é seu novo carro, amor, é verdade, não, não é, não, não é, não, não é, não, não é, 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 eu passei a tarde toda ansiosa, amor. Calma, amor, você vai ver seu carro novo agora. Galera, eu tô muito feliz por hoje, de verdade, de verdade, só uma felicidade de dentro, assim, ó, que, amor, você merece, vem cá, vem cá, vem aqui na frente aqui. Ela é uma mulher que é difícil achar, que não é uma mulher interesseira, não é aquelas mulheres loucas, e hoje em dia só tem isso, você sabe disso. Todo mundo aqui no YouTube não sabe, mas só a gente sabe quem já passou e tudo, então, né, é o que eu acabei de falar, eu não falo coisas pessoais muito aqui, mas pra quem não sabe, minha noiva, e a gente mora junto, e olha lá, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Isso, fica olhando pra mim, e seu carro novo vai chegar, foi difícil escolher um carro novo, porque você não gosta nem de SUV e nem de sedã. Amor, isso é exigente. É, exato, amor. Você acha que eu tô curtindo, isso é exigente. Então, eu sei, mas, ó, eu tenho certeza, quando eu falar pra você virar, você vira, ainda não chegou, ainda não, mas eu tenho certeza que vai gostar muito. Hã? Tem ronco? Não, não tem ronco. Não é, é preto, não é? Não interessa, amor, você vai ver o carro já já. Calma, deixa chegar o carro, quando chegar, você vai ver o carro. Tudo, aí eu falo pra você virar, aí você vira. É um carro híbrido, amor. Será que é um carro híbrido, amor? Será que você tá aqui atrás, tá fazendo barulho? Então, olha aí, ó, seu carro novo é esse, amor. Pode virar, pode. Esse é seu carro novo. Esse é seu carro novo. De verdade mesmo, juro por Deus, amor. Amor, que maravilhoso. Rapaziada, comprei um Audi A5 pra minha noiva. Esse é seu carro novo, amor. Agora é verdade. Juro por Deus que é verdade. É seu. Tá vendo como você ficou muito mais feliz que eu vou? Óbvio. Curtiu, amor? Sem palavrão. E do jeito que você queria, amor, carro preto, que era seu sonho. E deixa eu falar, blindagem, uma das melhores blindagens que tem da guardia. Óbvio que eu ia comprar um blindado pra você, amor. Curtiu? Essa é o meu pênis. Essa é o meu pênis. Dá pra ser a sorte pra ela. Ó, obrigado, viu, Fernão? Mais uma vez, obrigado, viu? Parabéns, viu? Amor, é uma nave. Tá aqui o seu... É... Ó, deixa eu falar antes, se você entrar. Olha aqui, ó. O banco é assim, porque eu comprei o top de linha. Tem três modelos do A5. Tem o A5 Attraction, que não tem esses bancos. Tem o A5... Que é esse pôr de entrada. Isso. Aí tem o A5 Ambiente. E tem esse aqui, que é o Ambition. Ele é 4x4. Só esse modelo é 4x4. Blindado Guardian. Amor, você tem que levar na... Ai, mas arrancada não dá pra ficar assim, né? Eu acho que dá. Eles são um pouquinho mais pesados, mas dá. Outra coisa que é muito da hora desse carro, amor, que é o primeiro carro que eu vi assim, é o primeiro carro que a gente vai ter assim. Muito bem. Que abre os quatro vídeos, amor. Ele é blindado, mas abre. Mentira que abre. Abre. Abre os quatro vídeos. Ai, amor. Amor, que tenta de solar. Ah, não. Tem que tentar de solar. Não, mas abre. Mentira. Abre. Amor, esse é o seu carro. Amor, é lindo. Amor, é lindo. Olha a chave aí, ó. Tem manual, chave e reserva. Sim, amor. Rapaziada, eu mitei. Por quê? Ela já me falou uma vez, muito tempo atrás, que ela achava um A5 bonito. Porque ele não é um tipo um sedanzão. Ele é um Sportback. Ele é com a bundinha meio caída aqui e tudo. Então, rapaziada, eu dei uma mitada muito top nesse carro. Porque ela gosta muito desse carro. Comprei, meu, juro, foi difícil de achar um carro tão novinho quanto esse, tá? Hoje em dia, se você comprar semi-novo, você tem que olhar bastante. Mas eu fiz o laudo cautelar. Por exemplo, tá aqui no porta-luva. Fiz o laudo cautelar DECRA nesse carro. Olha como é zero por dentro, galera. É zero. Tá meio sujinho. Tava chovendo. Mas, ó, amor. Amor, tem os borboletas. Tem, tem tudo. Ó, eu fiz o DECRA aqui, ó. Fiz o laudo cautelar dele. Passou tudo bonitinho. Outra coisa. Pra te provar que é seu, amor. O carro tá no seu nome, tá? Ai, amor, eu te amo tanto. Galera, não vou mostrar o documento, mas você pode olhar aí, ó. Tá todos os seus dados aí, ó. Tá no seu nome, tá aqui embaixo. Tá no meu nome mesmo. Tá no seu nome. Amor, parabéns. Esse é o seu carro, viu? Ai, amor, eu te amo. Obrigada. Olha, galera, o interior aqui é muito louco, ó. Porque ele é meu couro, meu alcantara. Nossa, é maravilhoso esse interior. É, é muito louco. Esse carro aqui é chique, amor. Chique demais, amor. É muito confortável. Eu nunca tinha andado num A5. Você nunca tinha andado num A5? Nunca andei. Ah, esse tinha um A4, né? É um A4, que é bem parecido, mas não é esse carro aqui. Ele é muito, muito, muito confortável, muito econômico e muito completo. Amor, juro. Esse, eu comprei um carro como se fosse pra mim porque eu queria esse carro. Eu queria esse carro. Só pra você ter uma noção. Não, você vai usar também. Não, óbvio. Quando eu saio com o X, você sai com... Não, você não vai sair com o X, mas óbvio que eu vou usar. Ó, blindagem Guardian, tá? Ela falou, ah, tô morando em São Paulo agora, pela segurança e tudo, seria legal um blindado. Então, eu comprei um blindado pra você. Pode andar? Daqui a pouco a gente vai andar, fica tranquila. Você gostou mesmo? Amor, eu amei. Eu amei muito, amor. Esse é o seu novo carro, amor. Você imaginou que seria um desse? Não, amor. Eu não tô me imaginando ainda com um carro desse. Porque, como eu falei, eu sou acostumada com um carro pequenininho. Amor, é muito mau esse carro, amor. Mais popular. Cadê a chave dele? Tá aqui. A chave dele, você tem que sempre colocar aqui pra ligar, tá? Tá aqui? É, você coloca ela aqui. Mas agora eu só vou abrir um pouquinho do... Ah, você perguntou do teto solar? Olha lá o teto solar. Eu vou mostrar pra vocês, ó. O teto solar, ele abre, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. O teto solar aberto. Tá vendo? Mas aí você segura aqui, ó. Amor, eu nunca pensei em ter um carro com teto solar. Aí, ó. Ele abre inteiro. Olha que louco. Ai, amor. Da hora, né, amor? Aí você fecha aqui. Curtiu? Nossa, amor. Eu amei muito. Galera, é muito da hora isso, ó. Muito legal, gente. Então, eu peguei e tipo... Eu te conheço. Eu já sabia que você ia gostar, amor. Sabia, né? Sabia. Muito mais o que vou embora aqui. Com certeza. Eu sabia que você ia gostar do carro. A minha reação já foi bem diferente. Você já conseguiu. Ah, sim, sim. Vamos ver por fora aqui, galera. Ó. Inclusive... Inclusive, ele é Alcântara aqui também, ó. É Alcântara. Tem controle de tração, mas eu já te conheço. Então, por isso que eu peguei um 4x4 aqui, ó. É um 4, ó. Pra você não fazer merda por aí, né? Então, tá aí, ó. Aí, galera. O carro é esse. Realmente, comprei um Audi A5 pra ela. Tô muito feliz por isso. Isso aqui não é uma conquista só dela. É uma conquista minha também. É uma conquista minha também. Porque, por muito tempo, não vou mentir pra vocês, não. Por muito tempo eu dependi dos meus pais. Eu morei com eles e tudo mais. Não dependendo mais dele. Poder eu escolher lá, eu pagar, eu comprar o carro. E proporcionar isso pra minha futura esposa, né? Minha noiva. É muito gratificante. Vocês não têm noção o quanto eu também estou feliz. É uma nave. Eu sempre quis ter um Audi A5 pro dia a dia. E hoje tá podendo proporcionar isso aqui, ó. Não tem preço, tá? É assim, falar, ah, pô, coisa material e tudo mais. Mas não é só questão material, rapaziada. É questão de ser muito da hora, mesmo muito gratificante. Outra coisa muito importante que eu vou falar pra vocês aqui, tá? Esse carro aqui, o Fernando aqui da Jocara, ele me emprestou a loja pra fazer esse vídeo. Que é a loja dele. Por sinal, muito gente boa, muito atencioso. Ele me emprestou pra poder fazer o vídeo. Mas esse carro aqui eu não comprei aqui na Jocara. Eu comprei, chama One Blindagens. Aí, só pra vocês entenderem rapidinho. Cheguei na One Blindagens lá e falei assim, ó, quero ver o carro tudo. Olhei o carro, gostei do carro. Fiz o cautelar, aprovou. Eles me deram o maior suporte. Mó, foram muito atenciosos. Inclusive esse carro tava com esse filme. Só que pra passar no laudo de transferência, tinha que tirar esse filme. E eles tiraram pra mim. E aí, na hora que eu falei, tá bom, vou fechar o carro. Eles falaram isso pra mim. Tá bom, Vitor, mas seguinte. Muito importante, não pula essa parte do vídeo, tá, galera? Eu cheguei e falou assim, seguinte, eu vou te passar o contato do dono. Você fala diretamente com o dono, porque esse carro tá consignado. Aí eu achei estranho, eu falei, ué, um carro tá na loja e vai passar o contato do dono? A loja tem que receber uma comissão também, né? Aí eu perguntei, por que vai passar do dono? Eles falaram, seguinte, o ex-dono desse carro, chama Fábio. Ele tem uma filhinha de dois anos de idade. Ele tem uma filhinha de dois anos de idade e ela, infelizmente, ela tá com uma doença muito rara, que chama a doença AMI, alguma coisa assim. Eu não conhecia, inclusive. E tem muita gente ajudando e divulgando e tudo mais pra poder ajudar ela. Porque o tratamento custa nove milhões de reais, rapaziada. Nove milhões é muito caro, não é barato, entendeu? Então, na hora que eu fechei o negócio com o Fábio, ele até falou, a galera da One falou assim, meu, eu tô te ajudando aqui, tô passando um contato direto pra ele, que eu não quero nem comissão desse carro. Quero que todo o dinheiro desse carro vá pra ele mesmo, pra ele ajudar a filha dele. E eu me senti muito feliz também por uma parte desse dinheiro estar ajudando também. O carro não é um carro barato. Vocês podem ver aí um Audi A5 blindado, 2014, 2015, etc. O preço não é um carro barato, entendeu? Então, um pouco do valor que eu dei ali pra ele já ajudou muito. E outra coisa, tô vindo nesse vídeo aqui falar, se você também quiser ajudar a filha dele, se você também quiser ajudar a filha dele, tá aqui no link da descrição, eles estão fazendo uma rifa de um carro zero quilômetro, galera. Vai lá e ajuda, não custa nada vocês comprarem uma rifinha só, vai estar ajudando muito. Você que tá assistindo esse vídeo, vocês não tem noção o quanto vai estar ajudando isso, viu galera? Então, primeiro link da descrição, vocês sabem que eu tô rifando o meu Civic SUV, o Veyron, mas nesse vídeo eu nem quero colocar ele no link da descrição, não vou colocar o link do Civic. Eu só quero que vocês vão ali e comprem a rifa do carro zero quilômetro que tá sendo rifado, no link da descrição aqui, o primeiro link da descrição, pra poder ajudar a filha do Fábio, beleza? Então, espero que dê certo. Com certeza, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Ela vai conseguir o tratamento dela, vai tá tudo bonitinho. E, mais uma vez falando, vocês vão estar ajudando muito. Como eu ajudei um pouquinho, vocês vão estar ajudando muito também, tá bom? Então, vai lá, o primeiro link da descrição, não esqueça, vai lá e compra uma rifa. E aí, você pode ganhar, ter concorrer a um carro zero quilômetro. Então, pensa, além de você estar ajudando uma pessoa, você tá podendo concorrer a um carro zero quilômetro. Vai lá, que vocês não vão se arrepender, fechou? E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mor, você gostou de verdade? Ai, amor, eu tô muito feliz, eu tô boba. Tá em estado de choque aí? Sim, eu não acredito ainda. Esse é seu carro novo, amor. Eu só tô imaginando chegando em casa com ele. É, você ganhou um Audi A5, você vai gostar muito, é um carro muito confortável. É um Audi, eu já gostei. É um carro muito confortável, amor. É um carro top. E assim, ele, você falou, ele não tem a pegada sedã, ele tem uma pegada mais esportiva. Sim, sim, ele é um sedã esportivo, vamos dizer, ele é um Sportback, que falam, né? Maravilhoso, eu te amo, obrigada. Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Insta, porque muita coisa que eu não posto aqui no YouTube, eu tô postando lá no Instagram, o rolê dos stories dos amigos e tudo mais. E vários rolêsão de A5 agora, vamos mexer em algumas coisas. Acompanha lá, fechou? Então é nóis, abraço, valeu. Falou! Acompanha lá, fechou?